O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que lhe fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor.